Deus faz assim por você Faz o impossível por te amar Manda um anjo pra te proteger Manda um outro pra te saciar Não há impossível pra o que crer Não há impossível, não, não há Há sempre um Deus pra te responder Há sempre um Deus pra resposta te dar Procurando uma saída Sem saber pra onde ir Coração sofrendo com a alma ferida Quando em risco sua própria vida Mas teu Deus te diz assim Te diz assim Eu faço assim por você Faço o impossível por te amar Manda um anjo pra te proteger Eita, Deus maravilhoso! Ele é que faz o impossível por cada um de nós É? Amados queridos do Senhor Bom dia, a paz do Senhor Pastora Jocanete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor O povo de Deus Família Pão da Vida Bom dia, bom dia Bom dia, abençoado Estamos vindo de uma vigília Boa noite abençoada, pastor Foi tremenda Boa noite mais Olha a voz aí, pastor Uma vigília tremenda Tem coisa melhor que adorar ao Senhor Presença forte de Deus, né? Passa a noite adorando, glorificando Muita gente na igreja, né amor? Deu muita gente, graças a Deus Glória, glória a Deus Esse Deus é tremendo Uma vigília abençoada A segunda vigília missionária Que o nosso Deus Da missionária Aparecida Bós Realizada na Pão da Vida Cede E que o nosso Deus vai tocando o povo Porque o povo volta a despertar, né pastor? Buscar a Deus E olha, do Salmo 18 Onde anda aquele povo barulhento? Aquele povo que busca a Deus nas madrugadas? É Tem coisa melhor não Tá precisando, né irmãos? Tá precisando Jesus está voltando A nossa meditação hoje é no Salmo 18 Por que quem é Deus senão o Senhor? Aleluia E quem é rochedo senão o nosso Deus? Vamos entrar na mensagem Para você receber de Deus neste dia A palavra do Senhor diz que Deus é rochedo Olha as rochas dessa imagem São fortes Indestrutíveis E o Salmo 18 vai dizer que Deus nos pega E nos leva para o alto rochedo Você sabe o que é isso? Para a proteção Ele nos guarda na sua santa proteção Deus nos leva para os montes E nos protege dos perigos aqui embaixo Embaixo tem répteis Tem animais Tem predadores Tem os rios que jorram Tem as cachoeiras É verdade? Mas se você está protegido No alto rochedo Ainda mais levado por Deus Era exatamente isso que Davi estava dizendo No Salmo 18 E nós conhecemos a história bíblica E a história do rei Davi Davi foi um homem que nunca foi ferido em batalha Nunca houve uma batalha que Davi saísse ferido Deus deu livramentos a ele Porque Deus tinha uma aliança com Davi no trono de Israel Então Davi não poderia perecer Senão ele sairia do trono Davi ele se manteve firme Louvando, adorando a Deus E os salmos de Davi Esse salmo 18 É um salmo de agradecimento É um salmo de graça É um salmo de ação de graça É um salmo em que o rei festeja As vitórias que Deus lhe deu E a proteção que Deus sempre lhe deu Sabe por quê? Porque Davi sabia os perigos que levavam ele pela vida Ele tinha certeza de todas as lutas que ele estava enfrentando E só ele sabia Que os seus inimigos desejavam a sua morte Desejava o seu reinado Desejava o trono que Deus lhe deu Mas eles não podiam fazer nada Por quê? Porque tinha sido Deus que tinha colocado ele lá Aquilo que Deus te colocou para fazer Ninguém vai tirar você de lá Quando Deus te coloca numa posição Somente Deus tira Mas ninguém tira Olha só o que está escrito Aqui no salmo 18 Veja Salmo 18 Do versículo 30 ao 35 Leia aqui amor Pode ler aqui? Pode ler aí A pastora vai ler na nova versão Salmo 18 Versículos de 30 a 35 Ai ai Bote assim Mais para perto aqui Do 30 ao 35 Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete Ele é como escudo para o que procura sua proteção O Senhor é o único Deus Somente Deus é a nossa rocha Ele é o Deus que me dá força E me protege aonde quer que eu vá Ele não me deixa tropeçar E me põe a salvos nas montanhas Ele me treina para a batalha Para que eu possa Que eu possa usar os arcos mais fortes Tu ó Senhor Deus me deste o escudo que salva a minha vida Aleluia Tu ó Senhor Deus me deste o escudo que salva a minha vida Ele diz O teu cuidado Me tem feito prosperar E o teu poder me tem sustentado Aleluia Que palavra abençoada Que palavra maravilhosa Essa palavra é para você hoje Nessa manhã de domingo Para dizer para você Que Deus Ele está no controle da sua vida E Ele tem as mais ricas bênçãos para te dar O Deus de Davi É o nosso Deus É o Deus de Abraão De Isaac De Jacó É o nosso Deus As alianças de Deus São para todos nós que somos cristãos Aleluia Que confessamos Jesus Cristo Como Senhor e Salvador das nossas vidas Nós precisamos tomar Deus como nosso Pai E o Pai que Ele é Um Pai amoroso Cuidadoso Eu quero deixar aqui uma palavra profética Para a sua vida Para você que tem buscado E não tem recebido Para você que passou essa semana toda Esperando uma boa notícia E ela não chegou Para você que disse Por mais que eu aguarde Não estão chegando as notícias Que eu estou esperando Eu quero aqui na autoridade Do nome de Jesus Cristo Profetizar Que esta semana Que comece aumente Começa amanhã Vai ser diferente Vai ser uma semana Onde Deus vai te abençoar De uma maneira tremenda e poderosa Onde o poder de Deus Vai estar à sua disposição Realizando aquilo Que Deus diz que vai fazer na sua vida Onde as promessas serão cumpridas Que o nosso Deus Nesse salmo também de Davi Ele escuta a voz E o grito de socorro Exatamente Deus sabe o que você está passando Meu amado irmão Minha amada irmã Deus sabe Deus cumpriu de perfeitamente As lutas que você tem enfrentado Deus sabe o que você necessita Mais do que qualquer outra pessoa Porque Deus tem acompanhado A sua luta Ele tem acompanhado Tudo que você tem passado Ele tem visto Que o seu coração Tem se entristecido E Deus como Pai Não gosta que os nossos corações Fiquem tristes Então vamos orar E vamos pedir a Deus Que Ele tome providências Para abençoar o seu povo Vamos orar dizendo Santo Pai Eterno Deus Senhor é no nome de Jesus Cristo É no poder do sangue Do teu filho Pai É no poder da demonstração De amor que houve Na cruz do calvário Que nós estamos Clamando Deus E entregando em tuas mãos Cada coração triste Cada coração abatido Cada irmão Cada irmã Deus Que passou agora Esses últimos dias Senhor Sem entender nada Que não sabe Por que Que tantas coisas Estão acontecendo Ao mesmo tempo Para lhe aflingir Deus nós queremos Entregar em tuas mãos Cada um dos teus filhos E filhas Que estão acompanhando Esta mensagem Que estão necessitados Estão com dificuldades Financeiras Dificuldades para resolver As suas questões financeiras Dificuldades para manter A sua família Dificuldades para pagar As prestações Paisinho querido Deus amado O Senhor sabe Na mão dos teus filhos Estão os boletos Estão Deus As prestações vencidas Estão as cobranças Que chegam Estão as ameaças De execuções judiciais Mas em tuas mãos Está a solução De tudo isso Oh pai Querido Deus amado Tu és o Deus Que se compadece De íntima compaixão Dos teus filhos E filhas E nós queremos pedir A tua provisão A tua providência Senhor o teu olhar Misericordioso Sobre a vida Dos teus filhos Determina pai querido Porque vem do céu A providência Nós elevamos Os nossos olhos Aos montes Mas sabemos Que a providência Vem do céu Sabemos que é o Senhor Que manda É o Senhor Que ordena E o milagre Vai acontecer Por isso Pai amado Deus amado Cuida da saúde Dos teus filhos Cuida da vida Dos casais Das famílias Cuida Deus De cada um Com teu poder Com a tua honra E com a tua glória E abençoa Senhor A todos que são Pão da vida A distância Os que são de perto Abençoa todos Que foram na vigília Adorar o teu santo nome Abençoa teus filhos Que tem dizimado O ofertado Teus filhos Que tem feito Votos e propósitos Teus filhos E tuas filhas Pai Que amam esta obra Deus Que se Senhor se alegram Em vê-la crescendo Ganhando almas Para o teu reino Nós pedimos A tua recompensa Em nome Do Senhor Jesus No poder Do nome De Jesus Para a glória De Jesus Cristo Amém Amém Paisinho Glória a Deus Muito bem Amados Queridos Nós vamos nos encontrar Hoje Na distribuição Do almoço Dos moradores De rua E a noite Do culto Da família É isso amor Sim Beijo no coração É um domingo Abençoado Na presença E compartilhe Faça o ir de Jesus Amém Cada vez que você Compartilhe Você está fazendo A obra do Senhor Deus abençoe Em nome de Jesus Tempo de vencer É tempo de amar O Espírito Santo